Prefácio Eu estava capinando a horta atrás da minha casa na Holanda num dia de verão em 2003, quando o telefone tocou. O jardim é o local para onde voo quando lido com um problema maior e eu não gosto de ser interrompido. O telefone continuou a tocar e finalmente eu entrei larguei meus calçados de madeira na porta e atendi o telefone. Era meu amigo John Sherrill, ligando de Nova York para saber como tinha sido a minha viagem. John e sua esposa Elizabeth são duas das pessoas que oraram por mim enquanto viajava ao mundo muçulmano. Eu havia voltado da Palestina na noite anterior. Foi a viagem mais difícil, eu disse a John. Todos se vingam. Ninguém quer ouvir o outro lado. Velhos amigos pessoais, eu continuei. Cristãos, judeus e muçulmanos. Ameaçando explodiam um ao outro e ao resto do mundo também. A voz de John tinha nela a sugestão de um sorriso. Não é a primeira vez, André, que você fica no meio de cosmovisões conflitantes. Na verdade, não era. Minha mente voltou aos dias em que John e Tib viajaram comigo pelas regiões das cortinas de ferro e de bambu em outra época em que inimigos ameaçavam o mundo com aniquilação. Então, como agora, precisávamos de uma linguagem que não conhecesse fronteiras, limites raciais ou culturais. A linguagem de um amor que ultrapassa o entendimento. Sempre que John, Tib e eu nos encontrávamos em uma situação sem esperança por trás dessas cortinas, onde o medo e a desconfiança tornavam impossível a comunicação comum, orávamos em silêncio secretamente, no espírito, e observávamos portas fechadas se abrirem. Barreiras desaparecem. Amizades proibidas se formarem É a minha forma mais constante de oração hoje, atrás das cortinas da divisão religiosa e do ódio no Oriente Médio, as próprias palavras de Deus de paz e esperança, ditas no balbúcio de vozes raivosas. Enquanto John e eu continuávamos a recordar, eu sabia que em toda a história nunca houve um papel mais importante para essa linguagem de oração do que interceder pelo mundo polarizado de hoje, porque leva a uma nova dimensão a qualquer situação de necessidade, é do que se trata o falar em línguas. É a linguagem do amor, usar o vocabulário de Deus, o idioma perfeito, para levar a qualquer problema o poder curador do Espírito Santo, irmão André, autor do best-seller internacional, O Contrabalhista de Deus, julho de 2003.